Muita vez das tristes sombras nós falamos Ao seguirmos pela seda rumo ao lar Mas as sombras as mais tensas ouvidamos Quando ao sol então volvemos nosso olhar Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos pois olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Se o Espírito sentires perdubado É porque a luz as costas deste já Olha a Cristo que teu coração cansado Inundado por sua dor se forcerá Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos pois olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Vamos pois ouvir a Cristo a alma aberta Ele quer do mundo a radiante luz E das sombras desta vida nos liberta E felizes seguiremos a Jesus Cristo é o sol que resplandece em nossa estrada Sombras vemos ao as costas lhe voltar Vamos pois olhar a Cristo na jornada E veremos toda sombra se afastar Eu ouço cantar divinal Um toro sublime ideal Ouvindo é prazer sem igual Oh paz és dom de meu Deus Paz, 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 tão precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Paz, 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 tão precioso dos céus Paz, 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 tão precioso dos céus Paz, 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 tão precioso dos céus Paz, 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 dom precioso dos céus, excelso e dulcíssima paz, resnundo amor de meu Deus. Paz, 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 dom precioso dos céus, excelso e dulcíssimo paz, resnundo amor de meu Deus. Paz, 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 dom precioso e dulcíssimo paz, resnundo amor de meu Deus. Paz, paz, dom precioso e dulcíssimo paz. Paz, paz, dom precioso e dulcíssimo paz. Paz, paz, dom precioso e dulcíssimo paz. Paz, 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 dom precioso e dulcíssimo paz. Paz, paz, dom precioso e dulcíssimo paz. Paz, 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 Terei eu pra demor Deus que é bom e sábio e compassivo Cada dia dá-me o que é melhor Uma dor e logo um lenitivo Luta e paz eu sinto em meu redor Cada dia Deus está bem perto E conselhos dele posso ter Segurança é o sino em tempo certo E consente pelo seu poder Com carinho Deus protege e guia Aos irmãos, o Pai, os filhos seus Dá-te em poder a cada dia E a certeza que lhe ofereceu Quero, ó Deus, em cada sofrimento Confiar em teu cuidado amor E com fé eu permaneça atento As promessas tuas, meu Senhor Em teu voz, Senhor das dores brevas Aceitar, ó Deus, de tua mão O amor, nos dias que me entregas Nesta minha peregrinação Com tua mão, segura bem a minha Com tua mão, segura bem a minha E faz-me assim Mais firme, mais firme em ti, Jesus Por teu poder Que eu nunca me desvi, que eu nunca me desvi De ti, Senhor, a minha vida é luz Com tua mão, segura bem a minha E pelo mundo alegre e seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo, nada temerei E se eu chegar E se eu chegar A meira desse rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão, segura bem a minha E sobre a morte Rei de triunfar Ó Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Nem sentindo aqui moramos Podes assim dormir Se a cada momento nos dão pavor Já prestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Sossegar Que seja este revolto mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar 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 Convosto estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre da minha tristeza Estou quase a surpresa Estou quase a surpresa A dor que perturba A minha alma Eu peço Te vem banir De um lugar De um lugar De um lugar Que me cobre Quem me fará sair Tereço sem Ti, ó meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Que seja este revolto mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem a não tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar Sossegar Convosto estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre, chegou a mudança Em paz eis o céu e o mar O meu coração goza a calma Que não poderá afindar Fica comigo Fica comigo, ó meu Mestre Todo da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Sossegar Com vós visto para vos salvar Sim, sossegar Amém 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 Quem assim o fez crescer, e por ele tem cuidado. Quem assim o adornou, de beleza o notou. Pra viver no lindo prado, sim, no lindo prado. Deus foi quem o fez crescer, e lhe deu graça e beleza. Pra alegrar nosso viver, e afastar-nos a tristeza. Para todos ensinar, que a Deus deve me olhar. E confiar em sua graça, assim em sua graça. Vem, após meu coração, abandona teus cuidados. Deixa teus ansios rãos, Deus é nosso Pai amado. Quem os milhos faz crescer, não nos deixa perecer. Somos pelo Pai lembrado, sim, no Pai lembrado. Somos pelo Pai lembrado, sim, no Pai lembrado. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Crente inútil eu serei, se não me valer. Nem serviço prestarei, sem o seu poder. Cristo ajudará. Cristo ajudará, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna. Vida eterna meu torno, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. O sol longe, som de lutas, prados de batalha. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. É a terra envolta em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo já não me perturbam Pois habito em terra de bela Vivo em alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia nesse bom ano do céu Pois habito em terra de bela Lá distante a tempestade surge sobre o mundo Duvidas, temores, gração em todo lugar Mas estou bem firme na palavra de meu Deus Pois habito em terra de bela Vivo em alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia esse bom mar do céu Pois habito em terra de bela Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus Vivo a luz do sol e da presença de meu rei Pois habito em terra de bela Vivo em alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia nesse bom mar do céu Pois habito em terra de bela Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas Quero-me silente, adoro em contemplação Vivo em alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia nesse bom mar do céu Pois habito em terra de bela Vivo em alto da montanha, sob um céu de puro azul E me alimento cada dia nesse bom mar do céu Pra um mundo onde Deus não está Não há esperança de amor e de paz Onde o ódio deixa marcas fatais Não há esperança de vida Naqueles que não amam a Deus Não há esperança de um mundo de paz Se o homem deixa Deus para trás A esperança é Jesus A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus A esperança é Jesus Só há esperança e certeza A esperança é Jesus A esperança é Jesus A esperança é Jesus Ele é o caminho Ele é o caminho A esperança é Jesus A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus A esperança é Jesus A esperança é Jesus Segurança de salvação Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus 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 Vou contar-vos o que penso de meu Mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu pensei completamente, sou Jesus, a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor do coração. Temer Deus com braços fortes de ternura. Deu-me vida, Deus me faz consolação. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como eu quero compreender completamente, esse dom tão divino ao restaurador. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrar-me. Proclamar o que ele fez pra me salvar. E cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e com paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Sempre me conduz, Senhor. Sempre me conduz, Senhor. Sim, seguro e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Sobre a tua proteção Firme está meu coração Ó, dirige-me, Senhor Neste mundo enganador Guia, guia, sempre guia salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Tu me guiarás a mim É chegada a vida ao fim E ao voltares, ó Jesus Eu habitarei na luz Guia, guia, sempre guia salvador Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo Eu vou falar Ao mundo vou contar que sou cristão Pois tenho a Cristo no coração Proclamarei o amor de Cristo Eu vou falar Que me salvou Que me salvou Do mundo mau Que eu pensei Que crendo nele Terás a paz também Que eu encontrei Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a Ele eu entreguei, em Seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito em breve buscar os Seus, vivamos pois em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó Deus menor, vai levar os escolhidos, a pátria eternal que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, ao mundo vou contar que sou cristão, Pois tenho a Cristo no coração Pois tenho a Cristo no coração Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, Nossa vida já aguarda nova glória, a esperança está na volta de Jesus A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus Quanto almejo ver Jesus naquele dia, vai querido rei eterno salvador Toda luz que sua face irradia, mostra ao mundo o poder de seu amor A tristeza se transforma em alegria, a tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus A esperança A esperança A esperança Salva-se-a-tá-tá-tá-tá-tá-tá Salva-se-a-tá-tá-tá-tá Salva-se-a-tá-tá-tá-tá Queremos vê-lo regressar Nos chamaste a servir Um propósito cumprir Uma missão a seguir Milagres vou viver Aqui estamos, Senhor Espostos a continuar Deixamos tudo aos Teus pés Confiando só em Ti Somos parte do exército final Que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anuncia Que mais voltar Sendo fiel a Tua Palavra e a Verdade Que Teu Espírito guia o caminho Aos que necessitam escutar A vitória certa está Queremos vê-lo regressar Prometeste levantar Uma geração De jovens valentes Que vão vê-lo regressar Somos parte do exército final Que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anuncia Que mais voltar Sendo fiel a Tua Palavra e a Verdade O Teu Espírito guia o caminho Aos que necessitam escutar Em breve voltarás A vitória certa está Queremos vê-lo regressar A vitória de Deus A vitória certa está Somos parte do exército E nós vamos Connie A vitória certa está Cid, Senhor Jesus É o Deus Uma verdadeza De uma missão A um amor Do mundo Por salvação A um amor Que nos transforma Um poder Que nos libera Uma paz Que o mundo Não dá Somos a luz A revelar O que tens Em nossa geração Somos a voz A nos dar Jesus Tu traz esperança Tu caminas A salvação O amor Que fobre o mundo Verdade Vida E paz Única esperança Há um só Deus Uma verdade Uma missão Há um amor Do mundo E salvação E salvação A um amor Que nos transforma Um poder Que nos liberta Uma paz O mundo O mundo O mundo Não dá Somos a luz A revelar Quem és E nossa geração Somos a voz Anunciar Anunciar Jesus Tu és esperança O caminho A salvação O amor Que cobre o mundo Verdade De vida E paz E paz Pois a eternidade E a esperança A salvação Se te apago, se fomos um O mundo saberá que somos Deus Se te apago, se fomos um O mundo saberá que somos Deus Se te apago, és a esperança O caminho é a salvação O amor que come o mundo Verdade, vida e paz A única esperança A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem quem já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus 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 Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome Pai Sol raiou É um novo dia Tua canção eu vou cantar E seja o que for que comigo aconteça Vou estar cantando Vou estar cantando Vou estar cantando Quando o sol se for Eu irei cantando Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome Pai Como nunca cantei Vou louvar Vou louvar Santo é teu nome Pai Deus Eu irei cantar Coração Coração Santo é teu nome Pai Santo é teu nome Pai Santo é teu nome Pai Eu sei Eu sei que um dia Estarei bem fraco Aguardando 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 minha hora chegar Ainda assim eu estarei cantando Por dez mil anos Por dez mil anos E por muito mais Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome Pai Santo é teu nome Pai Santo é teu nome Pai Assim eu irei cantar Santo é teu nome Pai Como nunca cantei Santo é Teu nome, Pai 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 Sim, eu quero estar, quero estar contigo, ó Deus, sim, eu quero estar, quero estar contigo, ó Deus. Ó amante de minha alma, deixa-me em teu peito estar, quando o vento rouba a calma, quando o brame irá do mar. Guarda-me, bom Salvador, até o tempo não passar, minha mente é o terno amor, quero em ti me refugiar. Só em ti eu tenho abrigo, aos teus pés está meu ser, não me deixe ser comigo, teu conforto eu quero ter. Só confio em ti, Senhor, meu auxílio de ti vem, tu dissipas o temor, o teu braço me sustém. Tu encerras quanto anseio, sim, e mais, e muito mais. Já não tenho mais receio, mesmo em meio a venda a paz. Justo e santo, as luzes de Jesus, só fraqueza habita em mim. Andarei em tua luz, bem seguro até o fim. Tua graça inesgotável, pode me lavar do mal, teu amor incomparável, puro e bom faz-me afinal. Fonte eterna, meu Jesus, manancial de todo o bem, com ternura me conduz ao eterno lar. Amém. Fonte eterna, meu Deus, o portu e bom, que me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.